ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Militares do Exército desaparecidos em Rio Preto da Eva são encontrados depois de dois dias na selva. Vítimas de incêndio na Avenida Efigênio Salles continuam internadas em estado grave. Sobe para 15 o número de municípios afetados pela cheia dos rios aqui no estado. No esporte, Copa Brasil de Tênis de Mesa reúne 200 atletas em Manaus. Suframa ganha na Justiça direito de reintegração de posse e a área invadida no Distrito Industrial deve ser desocupada. E ainda, para driblar a crise, donos de pizzarias investem em comodidade na tentativa de atrair a clientela. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois militares do Exército estavam desaparecidos na selva havia dois dias e foram encontrados hoje. Eles preparavam uma área em Rio Preto da Eva para um treinamento quando se perderam. Foram dois dias de preocupação. A mãe do cabo Israel não conseguia acreditar que ele estava perdido. Não foi fácil para mim não, né? Assim como uma mãe, eu pedia todos os dias, desde quinta-feira, que Deus guiasse o meu filho, né? Que ele saísse. Mas ontem a minha esperança era que ele chegasse ontem. Ele e o soldado Fábio Cruz participavam de uma operação e desde quinta-feira estavam perdidos na mata. Nós estávamos com um coração muito aflito, né? Nós estávamos sem paciência porque a gente não estava tendo resposta, né? Eu fiquei preocupada, né? Porque é pai das minhas filhas e tal. Mas eu trago, no amor de Deus, assim. E agora, já achou? Já receberam o disse que ele já foi encontrado? Já, já. Ainda na quinta-feira à noite, o cabo Israel conseguiu falar com a família pelo celular. Os dois militares estavam em um local conhecido como pista de orientação, na altura do quilômetro 65 da estrada M-010 de Rio Preto da Eva. Eles estavam preparando a área para uma operação com soldados recrutas. Eles deveriam sair de um ponto ao outro e retornarem utilizando uma bússola. Foi aí que eles se perderam. O exército enviou cerca de 100 homens para a área e os dois militares foram encontrados por volta do meio-dia deste sábado. Eles foram levados para o hospital militar e receberam atendimento. Como é que ele está? Ele está bem, graças a Deus, né? Encontraram ele com vida. E fisicamente? E fisicamente eles estão fora, né? Ferrados de cara para nada. Que bom que acabou bem. Um homem foi encontrado morto em um matagal na cidade nova, zona norte da capital. O corpo estava em uma mata atrás do 6º Distrito Integrado de Polícia. A vítima tinha sinais de estrangulamento e estava com as calças baixadas e ao lado dela foram encontrados vários preservativos. A gente mora aqui já há um tempão e sempre entram pessoas aí para dentro desse mato da escada. Aí um senhor foi pegar tucumã aí dentro e ele me falou que tinha encontrado um corpo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e permanece sem identificação. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Depois de três dias de buscas, o corpo de bombeiros encontrou hoje pela manhã o corpo do homem que foi jogado no Rio Negro, próximo à Orla do Amarelinho, Zona Sul. O corpo já está no Instituto Médico Legal, mas ainda não foi identificado. Uma quadrilha foi presa suspeita de arrombar e cometer furtos em veículos no centro de Manaus. Eles agiam no entorno do mercado Adolfo Lisboa. Raimundo Aquino, a esposa dele, Leidiane Carvalho, Max Pacheco e Hudson Pereira, são acusados de fazer parte de uma quadrilha de arrombadores de carros. A polícia chegou até eles depois de identificar o bando por meio de imagens do CIOPs. Nas imagens, o grupo aproveita a distração da vítima para furtar televisores, roupas e brinquedos. Nós paramos, eu fui levar um projeto no navio. Enquanto eu conversava com o comandante, eles começaram a roubar meu carro. E quando nós descobrimos, fomos no sistema da Polícia Militar, onde tem gravações, e foi visto que era uma quadrilha em torno de oito pessoas a dez. Para a Polícia Civil, o grupo que atua no centro é maior. E as investigações devem continuar. Nós sabemos que essa organização criminosa no centro é maior, não é pequena assim. Nós sabemos que tem outras vítimas, pedimos inclusive para as vítimas se reconhecerem, comparecerem na delegacia, prestar o seu depoimento, até para ajudar a gente a continuar na investigação. Os objetos furtados de uma família foram recuperados e devolvidos. Você vai ver ainda nesta edição, Manaus cedia a Copa Brasil de tênis de mesa e recebe mais de 200 atletas. A gente volta já!